Este eletrônico é tudo que vem dos equipamentos que a gente usa todos os dias. Telefone celular, televisão, computador, monitores, pilhas, baterias. Eles têm resíduos tóxicos, como mercúrio e chumbo, que podem fazer mal à nossa saúde e ao meio ambiente, se não forem descartados corretamente. Senador Confúcio Moro, o senhor pediu à audiência de hoje falar sobre a reciclagem desses materiais hoje em dia é urgente. É urgentíssimo, porque o Brasil é um dos países que tem muitos equipamentos celulares e outros equipamentos de uso caseiro, que vão sendo renovados. A gente fica com esse mundo de lixo nas gavetas e não sabe o que faz. Certo é que ele não sabe o que fazer com baterias, com muita coisa. E termina jogando no lixo comum. E indo para o lixão, indo para o lixeiro, indo para a rua, jogando no terreno os baldios. Isso está tudo errado. Então, o Brasil só recicla de materiais eletrônicos em desuso 2%. Muito pouco. O Japão é o país que mais reutiliza isso adequadamente. E certo é que nós temos que resolver essa dramática situação, que cada dia a gente compra mais equipamentos modernos. É menino com equipamento moderno, é velho com equipamento moderno, é todo mundo utilizando celulares e outras coisas mais. Mas ele não está preocupado com o destino disso. Quando a gente não usa mais. E joga fora, bagunça o cureto. E certo é que a gente tem que tomar posição. Esse é um mundo admirável, é um mundo novo, é um mundo da tecnologia, é isso que a gente fala, é isso que a gente usa. Em casa, cada vez mais se usa, até na cozinha, na sala, no quarto, tudo que é canto. Então, nós precisamos dar uma destinação correta. Esse descuido com esses equipamentos, com essas baterias, com esses celulares, pode trazer danos irreparáveis à saúde, ao meio ambiente, ao clima, à camada de ozônio, à emissão de gases de efeito estufa e tóxicos. Então, é uma medida séria, importante, preventiva, de sérias consequências para o meio ambiente, para os seres, para os bichos, os animais e para o homem. Senador, e quem vai participar dessa audiência de hoje? A gente procurou fazer o convite às autoridades que mais destacam e têm conhecimento nesse ramo para a gente debater e aceitar também da opinião do povo, através dos meios abertos que o Senado oferece, para que a população participe da audiência pública, emita suas opiniões. Tem muita gente aí que lê muito, que sabe muito, os professores das universidades, os alunos que também indagam muito, que eles podem contribuir para que a gente possa constituir uma legislação que pegue. Não adianta fazer lei que não dê certo, é a lei que seja cumprida de fato e que as empresas vendedoras, e que haja através de estados, municípios, mas o mais correto mesmo é que as empresas que vendem absorva esse material de volta e reutilize adequadamente, reaproveite isso no bom sentido e construa novos equipamentos a partir desses materiais importantíssimos. Então, esse é o grande objetivo da nossa audiência pública e, consequentemente, lá na frente, a partir desse conhecimento, eu possa redigir e produzir um projeto de lei importante.